Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez, novamente eu trago o Hammer, porém, aqui no Moro Todos por Um, beleza? Dessa vez eu anulei a votação padrão que a gente teria. No caso, hoje a gente teria um gameplay provavelmente na Jungle e amanhã no Top. Porém, pra dar uma variada, a gente vai estar aqui jogando com o Hammer no Todos por Um e esse final de semana provavelmente a gente só vai ter games no Todos por Um, beleza? Não vou garantir nada pra vocês, mas vamos lá. Também é jogando com os inscritos essa brincadeira aqui, ok? E também, claro, eu só chamei 5 inscritos. No caso, 4 inscritos que são os outros 4 fucking Hammers, beleza? Bom, nesse Todos por Um eu não vou chamar sempre 9, porque é sempre aquela parada, cara. Os caras vão discutir o que querem antes de startar a brincadeira e os moleques já vão pegar pra counterar. Então vai ficar algo bem chato. Então, não sabendo qual é o inimigo, nem o elo, nem se é level 30 e tudo mais, fica uma parada mais da hora a gente chamar só 4 inscritos e fazer uma combinação, digamos assim, retardada com uma nossa que é pegar os Hammers, beleza? Mas, tranquilo. A gente está jogando contra a Lucian, então, caraca, mano. Vai ser chato esse jogo, vai ser meio triste, mas ao mesmo tempo vai ser divertido. Vocês queriam bastante o Todos por Um no canal, então eu já aproveitei e trouxe pra vocês. No caso, estou trazendo e eu fiz merda em não colocar minha máquina mais cedo no jogo. Vacilação, mas aqui é nóis. Hammer, Jinger, chato pra caramba. E só vamos que vamos, velho. Vamos ver como que os caras vão reagir contra a gente, vamos ver como que a gente vai reagir contra os malucos, porque isso aqui não vai ser nada fácil, velho. Você é louco, mano. Imagina só numa fight 15 máquinas, velho. 15 máquinas. Tá ligado? Só pensa na desgraça. Isso aqui vai ser louco, mano. Vai ser uma loucura, beleza? Mas, tranquilaço. Aqui só tem um Lucian contra a gente, então já vamos bater nessa torre. Beleza? Vamos tacar o pau na torre. Tacar esses bumerangues... Bã, meu Deus do céu, que bug é esse? Tacar esses bumerangues na tower. Só de leve. Vamos lá. Ele vai destruir sempre porque ele é rangeded. É bem chatinho jogar contra um rangeded. Mas, foda-se, tá ligado? So close, mano. O maluco vai morrer, cara. Eu sei que é meio chatinho, galera, trazer novamente o Heimer. Porém, só que agora é um modo de jogo diferenciado, tá ligado? Então, tipo... Eita, merda que eu fiz. Então, querendo ou não, vai ser algo legal. Tipo, meio estranha, mas... Vocês entenderam, né, velho? Vai ser algo bacana pra gente estar trazendo aqui pro canal. Algo novo sempre é legal, tá ligado? Tipo, sempre é legal, mano. Então, vamos que vamos, tá ligado? Olha aí, ó. Opa, ih, vai levar muito dano. Opa, deu o dashzinho, né, filho? E o medo, rapá? E o medo, rapá? Beleza. Vamos tentar tirar aquele Lucian daqui da lane logo. Os caras têm TP? Um só tem TP. Quem que é ele? Tá, ele não tá aqui no top. Bacana. Ok. Nossa senhora. Double combo. Flash do maluco. Vão levar dano pra caramba. É óbvio que vão. Olha só. Não se dá chasing hammer, colegas. Aprendam isso. E, ó lá. Nossa, que zoeirinho, guys. What the hell, moleque? Se fudeu. Fechou, mano. Vamos fazer o quê? Como a gente tá jogando contra a Lucian, vamos tentar fazer uma lógica de cooldown reduction, tá? Porque eu não jogo com hammer, vocês sabem disso. Eu falei isso no vídeo passado. Então, vamos pegar simplesmente o que dá redução de tempo de recarga. Eu tenho em mente fazer o Morelo aqui. Ele vai me dar 20% de CDR, vai me dar um pouquinho de mana e AP, obviamente. Pra, como eu posso dizer, ficar colocando minhas máquinas e dando poke com os malucos, com o W e os caralha 4. Lembrando também, galera, a Zonias vai ser um item muito bom pra gente tá fazendo contra a Lucian. Porque, tipo assim, mano, os malucos late game, ou melhor, level 6, se eles se juntarem no mid, tipo, for ao mid, tá ligado? Tipo, 5 hammer e 5 Lucian. Velho, fudeu, tá ligado? É tipo isso, cara. Só fudeu de leve porque, tipo, os caras vão derrubar as nossas torres sempre, sempre, WTF. Foi simplesmente com um expurgo. Então, vai ser algo bem chatinho. Mas, querendo ou não, a gente vai se divertir jogando isso aqui, beleza? Olha como o moleque leva dano, cara. Aí, ó, vem o amigo dele querer ficar puto aqui, por causa do coleguinha que fez merda. Mas, beleza. O respeito a gente impõe aqui nas lanes como? Brabo, parceiro. Vamos tá upando o nosso... O nosso quezinho, beleza? Beleza, aqui são as máquinas agrícolas do hammer. Opa, deu slow, bacana. Vamos ver o range. Ah, tem minions. Ok. Opa, deu pra acertar só esse minion, gostei. E agora que a gente tá com um controle, entre aspas, da lane, né? Um controle bom da lane. Vamos lá. Fuzila, moleque. Nice. Eu errei, tipo, a maioria, mas... A maioria. A maioria, mas deu bom pra gente. Suaveira. Cara, 5 hammer, caralho, 15 máquinas, velho. Numa fight isso aqui deve ser uma loucura. Mas, beleza. Vamos posicionar uma máquina aqui mais recuado já, porque logo, logo, a lane vai recuar novamente. Ou, no caso, a lane dos malucos vai avançar. E quando isso acontecer, parceiro, a gente fica como? Boladão aqui com as máquinas. Lá vai o Luson, todo puto novamente, tentar tirar nossa máquina, porque ele é brabo. E eu não utilizei o meu TP pra voltar lá, porque eu fui burro pra caramba. Esqueci que eu tinha o TP. Ok, mais um ponto no meu Q. Cara, será que se eu sair de perto, o outro hammer deixa elas acionadas? Não, acho que não. Porra, bicho. Olha o dano que o maluco leva. Chora, rapá. Ok. Mais AP. A gente tá com as 5 poções ainda. Vou dar um TP aqui nessa máquina. Deveria ter dado nessa pra ela não morrer. Mas, sua veira. A gente já tem estoque de máquina. Bacana. Vamos colocar uma aqui agora. E vamos tentar fazer uma parada diferenciada. Olha só. Ah não, eu não tenho cooldown da máquina ainda. Caralho, se... Mano, se a gente pegar esses caras, velho. Coitado dos carinha, velho. Ok, o range do W do Hammer é gigante, velho. Na Twisted eu consegui errar isso ainda, mano. Caramba. Tipo, por falta de range, tá ligado? Nossa, que merda que eu fiz agora. Ok, vamos levar mais dano que a gente por causa das máquinas novamente. Vamos colocar uma maquininha aqui de novo. E beleza, vamos continuar aqui como? Boladão. Forçando tudo que a gente consegue, velho. Eu vou parar de usar um pouco o meu W, porque as máquinas vão conseguir dar um Clear Wave bacana. Ui. Chorou, hein, filho. Mais uma máquina aqui no meio. Ih, rapá. Não bobeia não, hein, velho. Não bobeia não, rapaz. Já estão sem vida os moleque. Beleza. Vamos bater na torre novamente. Infelizmente é só eu que bato na torre, né, cara? O Dark Phoenix não está nem aí para bater na torre. Ele só quer colocar a máquina. Mas tranquilo. Vamos avançar tudo novamente. Eu vou guardar já uma maquininha no slot. Assim que eles derrubarem a primeira aqui, a gente já coloca mais uma. Olha só. Ok, flechou. Good job. Hitzinho de leve. Ok. O maluco não vai matar a gente, então whatever, tá ligado? O coisinha lá já vai para a base, então... Então eu não vou para a base, não, porque o meu coleguinha vai querer ir para a base agora. Então vamos... Vamos esperar ele ali. De boaça. Colocar mais uma aqui, só para... Para encher o saco do moleque. Vamos avançar tudo e agora sim a gente vai poder ir para a base. Beleza. Hammerdinger, cabeçudinho, loiro, velho. Ih, caramba. Ok, o maluco não vai vir diretamente na gente, então suave. Vamos fazer isso daqui, que já vai dar um pouquinho de mana para a gente. Eu não vou mais comprar poção, não estou utilizando tanto. Então vamos voltar aqui para esse top. Ver qual vai ser a do rolê. Cara, o chato é que a gente está jogando contra a counter, né, velho? Porque, tipo, todo atirador, na minha opinião, é counter de Hammer. É fácil derrubar as máquinas e tudo mais. Lol, Dead Kratos. O que você fez, jovem? O que você fez, jovem? Beleza. Estou chegando aqui. No rolezinho. Só dois stacks de máquinas a gente ainda tem. De torres, no caso. Ok, ok. Ah, fuck. Nossa, foca ele, filho. Não, cara. Não, ele errou, velho. Ô, morreu ainda. Fora-se. Fora-se, fora-se, fora-se. Caraca, mano, esse Dark Phoenix, ele está loucão, mano. O maluco não bate, velho. Qual é, cara? Tipo, tudo bem, ele estava sem vida. Só que, tipo, what the fuck, tá ligado? Olha o que esse maluco está fazendo na lane, velho. Como assim, jovem? Ele podia ter colocado as máquinas dele e meter o pé, tá ligado? Ele ficou parado embaixo da torre. Beleza. Vamos fingir que é normal. Nossa, velho, tem um maluco lá com 85 de farm, cara. Onde é que esse moleque está, cara? Ele está lá no mid, porra. É óbvio. O problema é que os nossos Ramers não estão farmando nada, né, velho? Isso aí fode pra caralho. Na moral. Isso fode pra caralho, filho. Mas tranquilo. Ok. Começar a forçar tudo de novo. Nossa, ele errou o W, velho. Como assim? De boa. Mais um pontinho no nosso Q. E olha lá, e olha lá, e olha lá, e olha lá. Choraram. Ih, vai doer um pouco. Beleza. Suave, filho. Ok. De boa. Podia ter utilizado a minha ult, mas, né? Vai saber, bicho. Vai saber. Vamos forçar esse maluco, será? O que o meu ezinho com a ult faz, velho? Sei lá. Cara, eu não entendo por que esse Dark Fênix não foca a torre, mano. Qual é o seu problema, filho? Na humildade mesmo, cara. Foca essa porra dessa torre, jovem. Não faz mal focar ela, tá ligado? A gente vai ter que avançar logo, mano. Os outros Lúcia não estão ficando muito fortes. E o nosso time não. Então, traduzindo, a gente vai ter que fazer meio que um milagre. Ah, velho. Eu não fiz nada. É, eu fiz bosta, cara. Eu lutei e cancelei minha ult. Really, boy? Pelo menos o cara pegou. Aqui, tá bom. Fiz merda, mano. Nem eu não entendi o que eu fiz aqui. Mas, ok. Eu vou fazer as Onias que eu falei logo, mas... Antes também vamos fazer aquela botinha safada. Beleza? Caramba, as Onias é 2.900. Dá pra fazer. De boa. De boa não, né? Vai demorar um pouco, mas... Suave. Legal que dá pra voltar com o cooldown da ult se você, tipo... Não quiser, tá ligado? Utilizar. Gostei. Consegui atrapalhar um pouquinho esse cara. Ele vai querer pular em cima de mim. Ele vai levar um daninho aí só pra ele ficar de boa. E olha lá. Ih, rapaz do céu. Chega perto não, filhote. Ok. Rapaz, machucou, hein, velho? Ok. Deu pra mim pegar aquele farm. Suavão. Eu não vou colocar nenhuma máquina porque os caras vão avançar a lane. São dois Luce. Eu vou acabar levando elas querendo eu ou não. Ih, rapaz. Agora eu vou colocar sim. Tá tomando dano de graça aí, filho? Tá pensando o que, rapaz? Tá pensando que aqui é Brinks? Não, velho. Caralho, eu já errei isso ontem. Eu errei isso hoje. Mas eles não vão conseguir me matar. Tá, tá bom. Beleza. É incrível como eu consigo errar isso, velho. Na humilda. Olha essa porra. Ok, peguei. Não, não peguei. Sério. Tá bom. Vamos colocar as maquininhas aqui de novo. As torres, no caso. E vamos continuar avançando tudo que a gente consegue, velho. Sem choro nenhum. Caralho, mano. Eu sabia que ele ia morrer. Eu falei, caralho, não é possível, tá ligado? Beleza. Vamos lá. O maluco vai ser, entre aspas, daivado aqui. De um daninho a mais pro cara. É só ele finalizar. Ok. Infelizmente, não conseguiu. Suave, velho. Cara, todos por um até que não é tão chato, tá ligado? Que eu não jogo os modos de game no geral do LoL, secundário e tal, o Aran, entreline e tudo mais. Porque eu não vejo muita graça, tá ligado? Mas, tranquilo. Colocar o nosso buquezinho de flores aqui do lado. Finalmente, estacamos a nossa máquina, né, velho? Estacamos, entre aspas, aprimoramos ela ao level máximo. E já vamos chegar aqui, ó. E começar a colocar as fodendo máquinas agrícolas do Hammerdinger aqui na posição, velho. Na moral, velho. Os caras são muito chatos, velho. Se vocês ouvirem um gato e um cachorro, tá bom? Relaxa que o meu cachorro, meu My Dog, My Nasus, tá simplesmente puto, velho. Ah, errei, velho. Ah, esse aqui eu acertei, né? Ah, bom. Beleza. A gente tá com o condom baixo até das maquininhas. Mas, tranquilo. E, ó lá. Caralho, eu errei tudo de novo, cara. Ah, velho. Eu quero só ver o que eles vão fazer, tá ligado? Ah, tá bom. É isso que eles vão fazer, mano. Eu fui... Mano, eu fui muito juvenil nessa jogada. Caramba, a gente morreu um do lado do outro, cara. Que da hora. Cara, é tipo uma réplica isso aqui, tá ligado? É um clone, velho. Na moral, que bosta, cara. Cara, eu cago muito jogando com AP, velho. Meu senhor amado. A gente podia ter se dado muito bem ali, tá ligado? Eu tinha o meu flash e tudo. Simplesmente fiz bosta. Ah, sério? Então desfaz isso aqui, mano. Pelo amor de Deus. Eu quero mais a minha bota. 600, mano. Caralho. Desfaz mais um. Não, cara. Que doença é essa, filho? Aí, ó. Pronto. Aí, agora sim. Estamos com a nossa botinha. Bacana. O nosso TP em de um minuto. A gente já conseguiu levar a torre, mano. Então, de boa. A gente tá a 3 ou a 3 barra 3. Só que, querendo ou não... Mano, esse moleque aqui é o coisa. Não, cadê ele, velho? Tá, a gente é o primeiro e ele é o segundo. Sério que esse jogo atualizou, tipo, nas lanes? Que da hora. Eu não sabia disso, não, velho. Show. Vamos ver qual vai ser a do rolê, cara. Na humildade. Os malucos tão fazendo os caralho A4 aqui. Mas, beleza. Vamos chegar aqui implantando respeito aqui. Tá ligado? Porque, tipo, não rola essa aqui, não, velho. Nossa Senhora! Fuzilado, parceiro! Cê é louco, mano. Pode chorar, cara. Na moral, o choro aqui vai ser muito livre. O Heimer vai colocar as maquininhas dele. Então, a gente só vai estar avançando aqui com o nosso W. Beleza? Vamos guardar um pouco a nossa mana aqui e as maquininhas... As maquininhas? Ah, filha da puta, mano. Cara, esse moleque com dash é muito chato, na moral. Mas, tranquilo. Agora a gente tem o cooldown suficiente pra ficar fazendo isso aqui, ó. Vamos lá, avançar tudo. Nossa, não farmei, cara. Ok, pelo menos eu peguei esse creep aqui. Beleza, a gente consegue levar aqui. Nossa, ele vai levar muito dano, bacana. Oh, God! Chola mais, velho. É tipo isso. Bacana, bacana. O cara quer pegar o Blue, velho. Ele pode pegar se ele quiser. Estamos mod de boa aqui. E vamos continuar aqui como? Levando, né, velho? E olha lá. Rapaz do Shell, bicho. Ok. Vai ter máquina suficiente pra encher o saco do cara. Então, chola mais, velho. Vamos acertar esse cara, velho. Tá muito lá pra trás. Tá bom. Ainda consegui levar um hit da torre. Vamos avançar aqui tudo novamente, velho. Caraca, que loucura jogar com o Heimer aqui, hein, velho. Na moral, que loucura. Que loucura. Ok. Ih, rapaz, os malucos tudo fizeram... Eles usaram tudo que tinha, tá ligado? É só isso que eles fizeram. Eu só quero ver como é que eles vão matar a gente, velho. Na humilde, eu só quero ver como que os caras vão matar a gente, velho. Na boa mesmo, mano. Na boa mesmo. Como, tá ligado? Como, como, como. A gente consegue fazer as zonas? Nossa, nem fudendo que a gente consegue fazer as zonas. Tá. Fiz muita merda voltando pra base. Caralho. Tá, vou vender isso daqui. Não, não vou vender, não. A gente tem TP? Tem, beleza. Então, vamos ficar avontos no jogo novamente. Caramba, hoje é pássaro, é gato, é cachorro, é o caralho A4 aqui, mano. Fazendo barulho. Só falta ainda ter um chiadinho, né, pra melhorar a situação, velho. Mas tranquilo. Olha qual vai ser a do rolê dos malucos aqui. A gente já levou o nosso top. Nossa senhora. Procou o decreto, bicho. Ok. Neutralizado. Xala mais. Agora sim a gente pode fazer as nossas zonas, velho. Agora o bicho vai pegar, moleque. Gostei. Famoso tiro no escuro. Vamos lá. Zonas feitas. Feitas. A gente pode fazer um eco de nudes também. Vai ser bacana. E pra finalizar... Aco, velho. Como assim? E pra finalizar a gente pode estar fazendo um rabo, não, velho. Pra finalizar porque provavelmente o jogo vai ser finalizado, tá ligado? Porque, cara, a gente tá muito forte ou eles que vão ganhar, tá ligado? Tipo, ou a gente ganha ou eles ganham. Porque não tem como um jogo assim durar muito, tá ligado? Cara, olha isso aqui, velho. É muito dano que os malucos levam, mano. Sem, tipo, perceber, tá ligado? Olha isso aqui. Ai, 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 filho. Chora mais, velho. Chora mais. É, esse é o recado, velho. Só chora mais. Porque eu vou avisar aqui que o Lucian... Meu Deus do céu. Vamos avisar aqui o Lucian... Porra! Filha da puta. Escreve direito. Vamos avisar que o Lucian flechou. Não é porque só tem um Lucian. Mas beleza. Vamos continuar levando tudo aqui, mano. Quero nem saber. Ok. Colocar umas maquininhas aqui. Só de bobeira. Uma, no caso, só de bobeira. Porque o cooldown delas já tá ridiculamente baixo. Né? Baixo, baixo. Tanto faz. Eu gostaria que o meu time, né, ajudasse um pouco o mid. Porque Lucianos... Leva um torre numa velocidade... Escrota. E a gente matou mais um cara aqui. Né? Só pra ele parar de ser bobão, velho. É tipo isso. Ih, peguei um ali, hein. E olha lá. Só vamos apanhar. Caramba, eu não acerto um W, velho. Caralho, eu tô falando que eu não acerto um W, mano. O meu E eu acerto, tá ligado? Mas o meu W não. Que bosta. Agora eu vou acertar um W, trivelado. Será que ele vai? Não, olha só, mano. O maluco não vai. Olha aqui, ó. Tem um Lucian aqui. Se achando bom. Tá ligado? Vamos preparar aqui as D-trap, tá ligado? As D-trap, mano. Olha isso aqui. Calma aí. Relaxa. Vou colocar uma wardzinha aqui. Só de leve pros malucos, tá ligado? Dá aquela respeitada. Ai, ai, ai. Morram, cachorros. Tá bom, não vão morrer e eu vou me fuder. Né, o meu time, boatos que não colaborou não, viado. Os malucos nem máquina coloca, mano. Qual o problema de vocês que jogam com o Hammer? Na moral, velho. O negócio é só colocar a máquina, tá ligado? E meter o pé. Mas os malucos nem isso faz. Tá difícil, olha só. Falar nada, né? Não vão falar nada. Mas querendo ou não, velho. A gente, tipo, a gente, eu, né? Não o time, porque só eu que distraí os malucos ali praticamente. Né, só eu que morri, só eu que fiz tudo. Eu que otei, eu que usei zonas, eu que fiz os malucos correr e voltar lá pra me matar. Tá ligado? Simplesmente, a gente acabou com tudo dos malucos, tá ligado? Tá caindo todas as rotas. E os caras vão se ferrando automaticamente, velho. Tu podia aguardar um pouco, né? Aguardar, no caso, lá na base um pouco pra pegar o nosso tomo. Mas, de boa, velho. Fazer um Hunan aqui já já que você vai ver, mano. Isso é louco. Beleza. Eu vou pegar aquele Hunan, velho. Não, humilda. Aquele Hunan, não. Eu nem farmei, cara. What the fuck? O que eu tô falando com o Hunan, cara? O que eu quero? Meu Deus, não é nem aqui, velho. Eu tô bêbado, mano. Não é possível. Eu estou bêbado. Eu queria pegar aquele Blue, tá ligado? E eu vim até aqui, deu W e fui pra base. Tipo, apertei B. Como assim? Não sei. Não sei. Mas, ok. Ah, sério, mano. Caralho, deve ter sido um dos Hammer retardados do time ainda, velho. Porque do jeito que o meu time tá, meu Deus do céu, tá ligado? Vou colocar mais um aqui, será, velho? Aquele Lúcia ali, ele podia vir por aqui, né, cara? Pra ajudar o time dele. Mas que se foda, né, mano? O maluco tá mó foda esse cara. Cusão, velho. Mas, beleza. Os moleque não tem o que fazer de momento, velho. Tipo, é aquela parada, velho. A gente perde isso aqui ainda, é óbvio. A gente é Hammer, os malucos são Lúcia, tá ligado? A facilidade que eles têm pra destruir nossas máquinas são gigantes. Mas, vamos ver o que vai rolar até o final desse jogo, né, velho? Mil tretas. Olha só, vai caindo de tudo, tá ligado? De tudo um pouco. Bacana, a gente vai avançando, o bot tá avançado, o mid, os caras, é... Só tem aquela lane, entre aspas, no meio, porque tão lá também toda hora. E não é só um, é dois, três que tão lá geralmente. A gente ainda tem nossa torre no top, eu queria avançar. Mas não tá muito fácil não, velho. Não está muito fácil para mim avançar. Colocar uma... Uma... Wardzinho, um buquezinho, eu queria falar. Aqui. Posicionar os brinquedos, novamente. Cara, eu quero que alguém venha me ajudar, velho. Mas tá difícil. Ok, levou bastante dano, só pra... Pra largar a mão de ser besta. De boa. Vamos avançando de leve aqui. Olha só, só tem um cara aqui, mano. Então, de boa. Caralho, ele sempre tem flash, mano. O Lucian que vem aqui em cima, ele sempre tem flash, cara. Não... Cara, isso tá muito esquisito, velho. Na moral. Eu deveria colocar um contador de flashes na tela, tá ligado? Porque, mano, tá muito estranho isso aí, velho. Parece que todos os Lucian que vem aqui tem um flash. Eles vão meio que ir revezando pra vir aqui e flechar na minha cara, tá ligado? Mas, beleza. Vamos levando aqui. Ok, coloca uma maquininha aqui. O maluco já colocou uma ali, beleza. Vamos avançar com o nosso W sempre, pras máquinas não serem destruídas. O que tá usando o Yomo, parceiro? Tá tão difícil assim. Beleza. O cara pensa que eu vou parar de focar ele, mano. Não vou nada. Tá trolando aí, bicho? Vai destruir minha máquina? Outra. Olha lá o cara. Nossa senhora. Nossa, eu fiz merda. Ainda deu pra gente matar alguém, tá ligado? Eu fiz muita merda, mas a gente ainda conseguiu matar, velho. Beleza. Meu time tá jogando bem até, cara. Tipo, não em questão de me ajudar, né? Mas eles tão levando tudo também, velho. Traduzindo, os caras estão colocando máquinas no jogo. É só isso que eles tão fazendo, assim como eu. Opa, vamos voar de foguete aqui, mano. De missus, sei lá que porra é essa. Voante, a gente já tá com 45% de cooldown reduction. Então tá bom, né? Melhor do que isso, impossível. E vamos finalizar agora com o Rabudon. A gente deve estar lá pelos 300 de AP, exatamente. Bacana. Caralho, mano. Heimer é um champion chato, mano. Tipo, pra se jogar contra numa ranqueada, num normal game, que não seja um normal game em evento, como por exemplo esse daqui, né? Já é um saco jogar, tá ligado? Contra ele. Mas, jogar, velho, num normal game, cara. Mano, eu tô brisando, cara. Eu tô malucão, velho. É uma loucura de poder isso daqui. Vamos colocar um ward ali atrás? Opa. Ah, rapaz, sai daqui, vai. Olha aqui, seu porco. Só mete o pé. Só mete o pé que aqui é tudo meu. Opa. Filha de uma puta, mano. Na moral. Cusão. Isso aí, pelo menos, não flechou na minha cara. Já fico feliz por isso. Nossa, o moleque... É, rapá. O dano tá louco, hein, bicho. E olha lá, e olha lá, e olha lá. Rapaz. O moleque tá estressado, bicho. E olha lá, morreu. E olha lá. Eu não usei minhas zonas? Tá bom, tava em cooldown. Então, eu aceito. Nossa senhora. Olha o dano que o maluco leva. Ô, mano. Na moral, cara. A Heimer é um champion muito louco, velho. Caraca, a gente segurou 3, 4 lusens aqui nesse top, velho. Por um bom tempo. Isso é muito show. E aí tem mais bonecos, né, velho? Tipo, um retardado desses não basta. Ainda tem mais. É uma loucura, galera. É uma loucura. Errou. Tá, acho que foi meio merda isso que o Heimer fez agora, né, velho? Não tem como fugir de um lusen, mano. Tipo, todos os lusen lá tem a porcaria da Yumo, tá ligado? E como a gente tá em 5, obviamente os caras também devem estar em 5 e blá, 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 blá. Tudo mais, beleza? Nosso farm até que não deve tá tão ruim, cara. Sei lá. Não, deve tá uma merda. Eu não sei, mano. Pô, cara. Tá ligado? Tinha um Heimer na minha lane. Direto pra farmar comigo. Era complicado, né, velho? Então... Cara, será que a gente consegue fazer barão com essas máquinas, velho? Na moral... Seria louco a gente tentar, mas a chance de dar merda também, né, velho? É meio grande, porque a gente só tem o inibidor exposto, que é no caso do mid. E a gente só levou o inibidor dos malucos. Que no caso é o do top. Traduzindo, se der merda, fodeu. Tá ligado? Se os moleque ir lá, rapaz do céu. Rapaz. Qual é, filho? Sai da minha lane, bicho. Só saia. Fica lá. Ah, não. Dessa vez eu vou brilhar, mano. Brilhei. Foda-se. Brilhei aqui, né? Fiquei douradinho. Mas tranquilo. Eu deveria ter recuado, né, velho? Os malucos já deram cal... Meu Deus do céu, velho. Maralho, é isso que isso faz, mano? Serinho mesmo? Meu Deus do céu. Vira uma bomba do Ziggs, ué, do cara, velho. Caralho, que merda. Pensei que era algo mais da hora, tá ligado? Tipo, um stun maior, tipo, em área e tal. Nem isso. Mas tranquilo. Tipo, três Lucians só pra parar a gente, tá ligado? É tipo isso, velho. Um Hammer para três Lucians, né? Tipo, no caso, três Lucians para um Hammer. E ainda quase morrem. E ainda tem mais quatro Hammer. Então, tipo, os malucos teriam que ter mais de dez Lucians do outro lado pra parar a gente, tá ligado? Mas suavão. Tipo, quinze Lucians. É tipo isso, velho. Número das nossas maquininhas juntas, velho. É muito retardado, cara. Deixa eu ver se eles estão com o Blue ou não. Não deve estar mesmo. Tá, esse aqui pegou o nosso Blue, pelo que parece. Suavão. A única coisa triste, velho, é que a gente não consegue upar tanto, né? Tipo, a gente, eu me refiro aos Hammers. A gente, a gente, ainda é o maior level da partida. Né? Claro, da partida do nosso time. Meu Deus do céu, velho. Ah, filho. Eu es... Mano, eu engoli o expurgo do cara. E agora o Gollum fez merda pra caralho. E meteu um flash, mas merda ainda. Chegou mais um. Mano, na moral, a gente só perde esse jogo aqui se a gente ficar fazendo muita bosta. Na humilda mesmo. Caralho, mais um expurgo. Velho, tipo, o dano de um expurgo é mais ou menos o que uma máquina dá naquele tirinho monstro dela, tá ligado? Nossa, o cara atacou o E dele na casa do caralho, velho. Que isso? Olha só a máquina, velho. É muito ridículo, na moral, cara. Eu engoli o expurgo do maluco. Olha isso aqui, velho. Eu engoli, tipo, tá ligado? Todos os expurgos possíveis com aquele meu flash. Mas eu queria ter matado o cara. Fiz muita merda? Fiz, eu sei. Mas, tudo bem. O cara é muito bosta, velho. Na moral, é muito bosta. Você não consegue ser, tipo, o destaque do time jogando com o mesmo personagem, tá ligado? Isso que, tipo, fode tudo, velho. Mas beleza. Vamos... Caraca, mano. Eu queria fazer muito aquele barão só pra ver no que vai dar, tá ligado? No que daria. Olha isso aqui, mano. Morre tudo, não morre? Pronto. Agora a máquina finaliza o bicho pra mim. Caralho, full batata, na moral. A gente vai ter que se unir dessa vez. E aí, filho? E aí, filha da puta? Gostou, né? Gostou, né, alemão? Se fode aí também. Mano, eu quero muito fazer aquele barão, velho. Eu quero muito fazer o barão, velho. Olha os moleque aqui, tudo levando as máquinas, cara. Qual foi? Nossa senhora, um cara meteu a cara ali. Beleza. Mano, olha esses hammer, velho. Na humilda, cara. Olha esses fucking hammer, cara. Na moral. Meio ridículo, né? Meio ridículo. Mas beleza. Agora fodeu pra gente, mano. Vamos avançar as lanes aqui. Eu já vou fazer algo aqui, mano, pra... Não, eu não vou fazer, não. A gente vai ter que sair daqui mesmo. Então, for isso. Eu quero ir pra base, porque, tipo assim, né? Vamos dizer que tem um itemzinho de AP me esperando ali, velho. Então seria mó bom. Olha isso aqui, mano. Olha essas máquinas, bicho. Caralho, meu cachorro tá... Tá no mundo das drogas, meu cachorro, rapaz. E a máquina ainda pegou a kill. E olha lá, tem mais uma máquina aqui, filho. Tá afim? Máquina aqui, a gente tem de sobra, filho. Olha esse dano, cara. Meu Deus do céu. A gente tinha que bater aqui, né, velho? Bater naquele inibidor e tal. Seria uma coisa diferenciada aqui, né? Bacana também e tal. Vou colocar uma máquina aqui só pra ajudar aqui essas super tropas. Rapidão. De boassa. Beleza. O cara já colocou o ultimate dele ali com o quê? Né? Que é com a máquina, tá ligado? Estupradora de pessoas, de players. Pra levar dano pra cacete. É, rapaz. Tá bom. Vamos dessa vez. Tá ligado? A gente podia se dar um pouco bem, mano. Mas, né? É aquela parada. A máquina tá ali como? Bolada, levando. Cara, é muito foda. Na moral, é muito lindo jogar com o Heimer, viado. Tipo, tá ligado? Eu não curto, em especial. Eu nunca gostei de nenhuma P, nem sequer Heimer. Mas é uma parada divertida, tá ligado? Você tem cinco Heimers no seu time, tá ligado? Levando tudo. Porque simplesmente os caras não conseguem fazer nada. Não conseguem fazer Baron, não conseguem fazer Dragon, não conseguem nem sequer chegar nas torres. Tá ligado? Então, traduzindo, os caras estão na merda. E eu tô, tipo, me fudendo, tá ligado? Porque eu não dou muita mínima pra mim, não. E esse cara que foi engolido pelo Spurgo do Heimer. Né? Famoso Spurgo do Heimer esse daqui, velho. É micro-ondas, sério. Não, micro-misséis, velho. Micro-ondas, o Atahel. Beleza. Dragon vai nascer em quanto tempo? Um minuto, tá. Pensei que seria um pouco antes, mas aí teria já aquela ampulheta ali. Mas tranquilo. Vamos ficar de boaça, tá ligado? A gente tá com um farm muito bosta. E por incrível que pareça, ainda é melhor do que quatro Lucian dos malucos. É foda, filho. Colocar a máquina aqui. Ela termina o campo pra gente. Termina? Termina. Beleza. Vamos continuar aqui, velho. Na moralzinha. Ultimate level 3. Deixa eu ver uma parada aqui. Tá, o máximo de dano que ela causa. Meu Deus do céu. É mil... Meu Deus do céu. É muito, 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 muito dano. Ok, vamos pegar isso aqui pra gente. Rapidão. Vamos passar a mão aqui num Lucian também, né, velho? Passar a mão num Lucian. Você é louco, velho? E olha lá. O cara tá de sacanagem, velho? Na moralzinha? Opa, se fureu, hein? Meu Spurgo machucou muito mais você, rapaz. Chora aí, rapaz. Eita, deu... O maluco trouxe... Trouxe 500, nego, aqui, velho. Ele tá trolando, mano. O maluco... O moleque trollou, velho. Porra, cara. Tá uma de boa aqui contra o maluco. O filho da puta vem e traz mais três, quatro aqui, mano. Que isso? Ah, filha da puta. Ainda tem visão daqui, esse verme. Caralho, os Hammers estão todos morrendo, velho. Quantos dragões a gente tem nesse jogo? Um só. Beleza, então tá certo. Olha aí, caralho. Não é possível que isso aqui... Né? Tá na roleplay, mas tudo bem. Caralho, que loucura, moleque. Que loucura. Eu juro pra vocês que dessa vez eu só vou voltar pra base quando eu for comprar o Rabadão. Eu tô, tipo, zoando nisso aqui, trolando e tal. Porque eu não quero ir pra base, tá ligado? Porque, tipo, quando eu comprar esse item aqui, velho, acabou pros caras, velho. É só isso. Acabou pros malucos. Tipo, claro, a gente vai ter muito dano, só que é só o nosso Hammer. Vamos ver o que o Hammer dos malucos vai fazer, mano. Tá, vamos lá pra base, velho. Dragão ancião pra gente ainda agora, velho. WTF. Eu podia lá estar ajudando, mas... Eu queria meu gold logo, né, velho. Tem como não. Eu também não tô nem utilizando isso daqui, então vamos pegar um negócio pra tirar wards. Beleza, 500 de AP eu acho que não é nada mal. Olha isso aqui voando, velho. Ai, meu Deus do céu. Na moral. Ai, meu Deus do céu. Que negócio estranho. Eu quero... Eu quero... Eu não quero dar um KS nisso aqui, não, velho. Só quero a XP. Caramba, eu não peguei 17, velho. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Vamos fazer, cara. Na moral, isso aqui dá merda que se foda. Olha isso aqui, galera. Na moral. Você tá pensando o que, velho? Na humildade. Vai lá. Você... Tá trolando muito, parceiro. Só mete o pé daqui que aqui é hammer, mano. Caralho, o maluco engoliu o expurgo do outro. Olha lá, logo a gente começa a expurgar nos caras também. E aí o negócio fica doido, tá ligado? Aí o negócio fica... Sinceramente, ele vai ficar doido pros caras. Mas beleza. Vamos começar a ser cuzão aqui também. Os caras querem ser cuzão com a gente. Vamos ser cuzão com os moleques também. Vamos levar mais um inibidor aqui de leves de novo. Só na roleplay. Cara, eu não entendi o que o moleque fez, cara. Ele engoliu o expurgo. Ele tentou fazer o que eu fiz antes. Ele quis imitar, velho. Olha esse dano, mano. Ai, 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 filho. Tá bom. Vamos, vamos... Colocar os malucos pra respeitar, né, velho? Vamos lá. Já morreu, eu acho. Vamos ver. Sim. Estão eterno, cara. Qual foi? Tá muito suave isso daqui. Colocar uma máquina aqui já no canto. Dá mais um daninho no... Mano, isso chega a dar framing dropping. Tá ligado? Porque, tipo... É muito... Muito... Muito coisa, cara. Vai lá, minha máquina. Faça alguma coisa, por favor. Não fez nada ela, mano. Tomar no cu, máquina lixo. Brincadeira. De boassa, velho. Ai, 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 velho. Na moral, Lúcia. Falar nada pra ti, mano. Olha o dano que o maluco leva de uma máquina, mano. Claro, né? Tem minions junto, mas... Enfim. Beleza. E agora a gente ainda tem esse anelzinho aqui. Né? Eu não sei o que fazer com esse último anel, cara. O jogo já tá ganho mesmo, né? Então não vamos fazer nada super retardado aqui. Quero algo que dê bastante AP, mano. Tempo de recarga a gente já tem o máximo que dá bastante AP, cara. E lá ia dar uma vida bacana. Só que é 3 mil e caralhadas. Né? 3 mil e caralhadas. Mas quem liga, mano, a gente pode comprar um negócio aqui, velho. Um elixir da feitiçaria. Que vai compensar, né? Então a gente vai ter o bastão desnecessariamente grande e o elixir pra finalizar a build, né, velho? Suavão. Lembrando, galera, runas e descrição... Runas e descrição... Runas e talentos estão sempre disponíveis na descrição ou nas descrições do vídeo ou dos vídeos, mano. Espero que vocês tenham entendido, né, velho? Não é difícil. A gente tá com 700 de AP, mano. Vamos ver o AP dos outros. 600, 300, 400 e 400. Tá bom. Caralho, velho. Isso aqui é um Spurgo só, velho. Tá bom. Isso aqui vai doer um pouco, velho. Opa, tem mais Lucian aqui. A gente vai se fuder aqui, mano. Os malucos tão só focando a gente, mas vão levar... Nossa, ele errou feio. Pô, é sempre essa ideia de Kratos, hein, velho? Ô, é Kratos, né, mano? O Kratos é diferenciado. Caralho, o moleque, ele tem 390 de AP. É o mais fraco. E dá tudo isso aí de dano. Tá ligado? Imagina a gente, velho. A gente, meu Deus do céu, velho. A gente massacra os caras. Literalmente. Nossa outra só tem 38 segundos de cooldown, velho. E o meu FPS, os caras tão falando que vai, tipo, pra 20. O meu vai pra 51, pelo que eu já vi, tá ligado? É uma loucura, galera. Na moral, é uma loucura, velho. Mas beleza. É, mano, os caras levaram uma, duas torres. Só isso. O jogo inteiro, os malucos levaram duas torres. Nada mais do que duas torres. E por incrível que pareça, né, as kills, os malucos têm, tipo, 43 e a gente só tem 33. E a gente ainda tá ganhando isso aqui. Já que os caras têm mais kills, velho, a chance deles ganharem é maior, né? Quer dizer, era pra ser, né? Porque eles tão se dando, digamos que, melhor, né, velho? Tão se dando mais bem, entre aspas. Eu vou dar uma call aqui pra gente levar tudo logo. Porra, mano, 42 minutos na merda de um x5 em um por todos é demais, tá ligado, velho? Que loucura, velho. É porque, tipo, counterar, mano, tá ligado? O Heimer é muito fácil quando você tá de D-Carry. Né? Tipo, só o personagem já countera. Se você souber jogar, então, countera mil vezes mais. Mas beleza. Meu time não tá vindo aqui. Olha só, meu FPS tá em 40 e poucos, velho. Porque eu não faço nem ideia. Não tá lagando e nem nada do gênero quanto ao FPS. Mas tá em 40 e poucos. Estranho. Só isso aí, tá ligado? Se fosse zigs, meu FPS ia estar em zero. Tipo isso. Caralho, ele tentou acertar o Heimer. Ok, dessa vez, por favor, senhor, ajude nós. Tá entendendo? Senhor, mostre que tu existas. E ajude a gente, mano. Pelo amor de Deus, a gente só faz merda, velho. Ah, sério que o Dark Phoenix... Mano, o Dark Phoenix, na moral, filho. Eu não sei se tu nunca jogou com o Heimer, mas na moralidade, filho. Tenta fazer algo pra ajudar o time, mano. A gente tá se fodendo toda hora, velho. A gente tá se fodendo toda hora e o maluco tá full bot, mano. Qual foi, Dark Phoenix? Na moral, só falta você sempre, velho. What the hell, moleque. Falta 1.900 ainda pra gente. O FPS tá em 20, beleza. Cara, é um drop, moleque. Caralho, velho. É zoado, né? FPS 200 pra cair pra 40, o negócio tem que tá louco mesmo. Mas beleza, os caras estão tão desesperados que um cara já fez portal, velho. Dois fizeram portal. Caralho, velho. Que loucura. Na moral, que loucura. Eu tô me matando bastante, cara. Já é a segunda ou terceira vez que eu matei usando o meu Flash pra expurgar os malucos com a minha Ultimate UW, tá ligado? Não tá dando certo, eu já percebi. Só que o problema é que tem um senhor Dark Phoenix, né, que não anda com o time nunca, tá ligado? E tipo, quando era pra ele ir, ele não foi, mano. Ele esperou, tá ligado, cara. Eu não sei se ele não tava com o cooldown up ou sei lá, mas ele ficou com as maquininhas dele aqui, tá ligado, mano? Full bot, velho. Qual é, cara? Não trola não, velho. A gente pode perder esse jogo aqui muito fácil, cara. Na humildade mesmo. Mas beleza. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Os malucos... Os malucos não. O moleque ali, o Dark Phoenix, tá full foders pra partida, cara. Puta que pariu. Aí trola demais, mano. Fazer o seguinte, vamos colocar as máquinas logo. Começar a levar tudo. Logo, aí, ó. Pronto. Logo, logo os caras expurgam a porra toda. Aí é a nossa vez, tá ligado? Aí é a nossa vez, filho. Beleza. Logo, logo vai vir mais gente. Eu ainda nem utilizei o meu 4, né, velho? Olha, olha. Tentou acertar a gente. Meu Deus do céu. Ok. Chala mais. Beleza. Dois Lúcia morreram. Vixe, se dois morrem, morre acho que tudo, hein, velho? Vamos ver. Cara, quem que é esse merda? Cara, se fosse o Dark Phoenix, eu já ia começar a reclamar de novo, mano. Mas, é, você também, né, filho? O que você tá fazendo aí? Não precisa ficar aí, colega. Na moral, a gente já tem potencial pra acabar com o jogo, né? Destruir o jogo, melhor dizendo. Os malucos só vão focar a gente, mano. Caralho, quando eu acertar, mano. Quando eu acertar. Pronto, acertei. Olha só. Olha o dano disso, jovem. A gente causa dano com o skill? Não. Ai, ai. Ah, fuck. O maluco escapou, velho. Caralho, eu tô lagado? Que porra é essa? Vamos levar, né, velho? Eu tenho que meter o pé daqui, mas fora isso. Eu tô trolando, bicho. Deixa eu trolar em paz, na moral. Pronto, levei. Agora eu que me foda, né? Ou não? Nossa senhora. Se esse moleque não morreu, velho, na moral. Foi por muito pouco que o maluco não morreu. Certeza. Beleza. Levamos novamente os dois inibidores, velho. Mas isso aqui é um filme, cara. Na moral, isso aqui não é um vídeo, não. Isso aqui é um filme, cara. Não é possível. Agora sim. Agora a gente tá com pelo menos... Mano, olha só. De... De mil oitocentos de vida. Beleza. Então agora a gente tá com dois mil e caralhadas. A gente tá com AP pra caramba. A gente tá com vida... Tá ligado? Pra caramba também. Entre aspas. Tá bacana. Só tem um Heimer. Não, tem dois. Que não estão no level 18. E lá só tem um Lucian que não está no level 18. Bacana. Caramba, tem barão, tem dragão. Tem os caralho a quatro liberado lá, mano. Vai ser uma loucura de leve isso aqui, mano. Na humildade. Ok. Aquele daninho padrão, tá ligado? A gente tem que cuidar pros caras não fazerem o barão, o dragon e tudo mais. Porque aí os caras ganham muito de boa da gente. Cara, por que a gente tem gente no bot, velho? Tá ligado? Tipo, é uma parada zoada, velho. Tem dragão, tem a porra toda pra gente fazer e os malucos tão lá no bot. Nossa, pegou, velho. Caramba. Nossa, o Heimer tá só massacrando os caras, de leve. Vai lá. O maluco tá jogando que nem bots ali. Na moral, aquele cara ali... Não! Fuck, velho. Qual é? Caralho, seu capeta. Não, mano. Apertei o zona sem querer, cara. What the hell? Aí tá trolando. Tá, foi dois Lucian por um Heimer. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Quem que é esse Heimer aqui? É o Dark Fênix. Tem que ser, né, velho? Ô, querido Dark Fênix. Na moral, filho. Cara, é sério que eu fiz o Elixir? Meu Deus do céu. Também tô reclamando dos caras, só faço bosta. Vai se fuder, velho. Beleza. Agora os caras estão lá na base, defendendo. Melhor momento pra gente ir fazer dragão e tudo mais. É, rapá. A vida cobra, né, velho? Caramba, a gente tá com 750 e poucos de AP. É o máximo que a gente vai chegar. Logo, logo alguém deve passar a gente. Pega isso aqui, filhote. Pega isso aqui, jovem. Eu tenho 45% de CDR, bicho. Na moral. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora. Aqui o meu FPS vai pra baixo de 40, certeza. 30 e poucos. Começa o flood de máquina, velho. Olha, olha o... Olha isso aqui, velho. Na moral, eu consegui errar o dragão, mano. Sério. Eu vou garantir ele com uma máquina minha, eu acho. Não. Beleza. A gente pode fazer o barão também, né, velho? Na humildão. O FPS aqui só cai, né, velho? Incrível. Nossa senhora. Explodido. E olha lá. Sim, mano. E agora, tá ligado? Tipo, boom. Né? Tipo isso. Acertei. Errei, melhor dizendo. Ok. Caralho, filha da puta. Sério, cara. É sério que eu errei isso também. Meu Deus do céu, velho. Não, mano. Pega esse maluco, velho. Tá. Quem que vai pra base? Dark Phoenix. Tá trolando demais, mano. Solado. Fora-se. Ai, meu Deus do céu. Na humilda. Que filme chato, cara. O inibidor inimigo ressurgiu. É só isso que eu leio no chat, mano. A gente deveria acabar com isso aqui logo, mano. Mas puta que pariu, né, cara? Os maluco não querem fazer Dragon. Os maluco não querem fazer Baron. Os maluco não querem fazer porra nenhuma. Se bem que o Dragon eles fizeram dessa vez. Vamos fechar isso aqui rapidão. Ah, não tem o terceiro. Beleza. 1.200. O nosso W. Ok, agora as máquinas terminam. Bacana. Cara, o problema é que o nosso time tá se separando. Caraca, 30 de FPS, velho. Na humildade. Na humildade. Ah, full bot, tá ligado? Aí, ó. Usou o expurgo dele e tal. Beleza. Pode pá que tu vai matar, filho. Pode pá. Se eu morrer aqui agora também eu não me importo. Vamos continuar pressionando. Nossa senhora, foi só falar mesmo, né? Ah, morri. Nossa senhora. Mano, a gente causa muito dano, velho. Na moral, muito dano, mano. Gostei. Quem que tá aqui embaixo agora, velho? Dark Phoenix. Tá. Oh my God, mano. Ok. Mano, esse aqui já deve ter... Mano, esse inibidor do mid já deve ter caído umas 7, 8 vezes, cara, nesse jogo. Não é possível. Cara, isso aqui pra upar vai ser uma desgraça, velho. Meu Deus. Isso aqui pra upar vai ser uma desgraça. Na moral, é tão grande que se torna chato jogar isso aqui. Tá ligado? Mas é divertido, cara. Tipo, é chato, mas é diferente, vamos dizer assim. Divertido não, é diferente. Divertido pra mim é jogar com o Master, velho. Eu vou ver se eu trago um X5 com o Master só na roleplay, beleza? Beleza. Um todos por um com o Master, mano. Ia ser algo bacana também pra vocês, na humilda. E aí, mano? Se você tiver afim de ver um todos por um com o Master, dá um toque aí, mano, nos comentários. Fala. Pô, eu gostaria de ver um todos por um com o Master. Dá pra fazer? Beleza, mano. Aí nós faz. Meu Deus, velho. Meu Deus. Eu não usei meu TP nunca mais, tá ligado? Mas também eu não encontro o momento perfeito pra usar. Pronto, agora eu encontrei. Agora eu encontrei pra me matar, eu acho. É. Ih, rapaz. Não morri não, hein? Morri não, rapaz. Nossa, foi por muito pouco. Tá. Bastante dano. De novo. Caralho, eu fiz bosta de novo, mano. Na moral, cara. What the fuck, velho? Cara, eu faço muita merda, mas eu distraio sempre três, tá ligado? Coisa que ninguém do meu time consegue fazer, então tá bom. Já é alguma coisa, tá ligado? No caso, não é coisa que os caras não conseguem fazer, é coisa que eles não fazem. Tá bom. A gente tá, tipo, morrendo, mas, né? Pelo time em si. É tipo isso, cara. Três inibidores, a gente tá com... Mano, vamos... Pelo amor de Deus, né, velho? Na moral, cara. Que jogo chato, velho! Que jogo chato, velho. Essa porra não acaba. 54 minutos. Vai dar uma hora esse filme, cara. Puta que pariu, velho. Na moral, o título disso aqui... Não vai ser nem jogando com os inscritos. Eu acho. Não sei. Vou ver. Vai ser algo a ver com o filme. O filme do Heimerdinger, velho. Lançamento do filme 2016. Heimer vs Lucian. A revanche, tá ligado? A revanche se a gente tiver mais um. Já tô pensando na revanche, porque... Tá ligado? Filme gigante e bom, tá ligado? Geralmente tem continuação. Então, cê é louco, mano. Na humilda, velho. Esse jogo não acaba, cara. Eu queria pegar isso aqui, né? Que eu nunca usei pra gente fazer umas traps. Mas nunca mais os caras saíram da base. Então não tem como fazer trap. É totalmente inútil. E também utilizar esse daqui, né? No caso, aquela lente é inútil também. Ih, rapá. Os caras estão aqui, será? Não. Recuaram. Beleuza. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não podia fazer anjo, mas eu não quero fazer nada do gênero. A gente tá bem de boa. Vamos ver onde é que os caras guardaram. Porque, tá ligado? Eles vieram até aqui. Não é possível que vieram à toa. Porra, ô Gulen. O que que cê fez, jovem? Cê... Ah, mano. Ele deixou o maluco correr, velho. Sério, meu jovem. Tá bom. Força. Morreu também. Show de horrores da minha parte. Porque, né? Horrível. Só horrível. Caralho. Isso aqui tá machucando um pouco. Caralho. FPS só como? 30, 20, tá ligado? Mas... Não vai cavar. Correndo, né? Aliás, você encontra isso aqui. Caralho. Aqui, Manu. Não é possível enfrentar o jogo de fitação. Vamos noticed. Caralho, jovem Tá ligado que tu vai morrer, né, Lúcia? Você tá manjado, né, filho? Ok Tipo, da hora é isso, cara Eu posso ser ruim à vontade aqui O boneco é retardado, né? E tem mais um milhão de hammer nesse jogo Então eu posso ser burro o suficiente Pra gente ainda conseguir segurar a barra, tá ligado? Mano, vamos focar essa torre logo? Vamos acabar com o jogo? Porque eu já cansei Cansei de esperar, literalmente Ok FPS em 20, mas vamos finalizar o jogo Suavão, cara Puta que pariu Que filme é esse, velho? Eu não vou nem levar pra outra tela Porque isso vai demorar mais ainda, galera Praticamente é isso, tá bom? Hammer vs Lucian, todos por um Uma hora de vídeo, eu acho que isso aqui foi Não tenho nem ideia Mas é isso aí Muito obrigado por assistir o vídeo Like, sub se curtiu Até uma próxima Fui!